E aí rapaziada beleza Pinheiro aqui mais uma live, tamo com o B3 com o Frickazoid As of the forest de novo A gente continua aqui explorando O nosso amigo Kevin aqui achamos esses campamentos aqui Coletamos bastante recursos Inclusive pegamos um machadão aqui nesse corpo Na inventário tem uma caixa preta lá em cima, certo? Então, na tampa da caixa, pra cima da granada Vamos lá ver a live como está Eu tenho o darby de besta Mas eu não sou besta não hein Bora, bora Nossa não tem um graveto pra dar pros pobres Como que você não tem graveto cara? Não tem de graveto que tem no chão aqui amigo Eu já nem aguento mais pegar graveto, tenho 33 já Não tem de graveto Não tem de graveto, graveto, graveto Fecha, tecido, carne, comida, osso, lona Não tem de graveto não? Parece que não Não tem de graveto Acho que você tem que fazer que nem a velha Pegar no chão Joga no chão Nossa, um por um O que é que joga no chão? Dá o G que joga no chão Apertei G e guardou Só mulher em poder Aí eu pego meus próprios braços Beleza, não vem nenhum É sim Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vê se tá certo isso aqui Aperta C pra retirar Pode Foi? Deixa eu pôr um aqui O que eu tenho? Um 14 Você consegue fovar de uma vez? Esse aqui não apareceu, o segundo não apareceu Não, não Ele tá tirando porra Não, eu tô tirando lá de trás Não, é um é linkado com o outro Você quer fazer cerca Ah, tá Então linka que eu pego Não sabia Vou castar esse beado aqui Não me lembro Não me lembro que eu queria ver Esquilo, esquilo Ah, era a flecha Uma machadinha mesmo Tá Uma machadinha mesmo Ok mano, estou aqui na frente, vai para cá? Não é para ir não Pinheiro, para cá Estou indo Está fazendo pipipipip Passar a linha? Mas tem que subir aqui Dá uma farinha Dá uma farinha A ajuda é bom para comer E aí tem a lutação Estou escutando pipipipipica mais rápido? Sim Estou bem de... nossa, bem de inveja E aí E aí É É É Isso é É É ali em cima parece né o corpo aqui forcado verdade é um corpo ali que eu tô vendo deixa ver se eu consigo subir lá peraí tem corrente de água aqui tanto dando a volta aqui fica no ponteiro poder chegar aí o gps que tá pitando destanto a tem corda tem bebida vou ver se bate o localizador de gps é a lanterna o que você aí eu não entendi eu não entendi para que que serve o localizador de gps a gente cria isso aqui a b3 isso aqui faz a gente permitir a gente colocar um localizador ó é aé e você vai ainda numa ponta você tá agora tá vendo ó e eu também como como aqui na mão tá com o bagulho de outro zelador de berço na mão tem então eu já tava na mão não sei onde aqui tá Aqui ó, na caixa vermelha. Peguei aqui. Ó, ele localiza no botão direito. Você que coloca o que você quer que marque nesse lugar. Tá vendo? Você quer que fique no botão direito. E você adiciona uma marcação nesse lugar. O que você quer que seja marcado? A exclamação é porque ele fica com um sinal de exclamação. Esse negocinho aqui, ele vai emitir um sinal de exclamação. Quem deu, senhor Flicka? Um X, ou um K, ou uma bolinha, entendeu? Ô, pega o M na mão agora. Olha o barulho que tá. Da hora, véi. Legal, legal, legal. Interessante. Mas... Vamos pegar minha machadinha. Vamos seguir liando. Ou seja, todos esses outros são pontos de GPS. Será que... Será que... Lanterna e... UPS. Mano, tem um rio aqui. Que é o rio que desce pra nossa casa. A Cachoeira Grande 10 pra nossa casa. Ó, aqui pra cima dessa mão de pedra aqui tem uma caverna. Tá meio longe, hein? Aqui pra onde eu tô? Tem que parar pra dormir no meio. Tem que parar pra dormir. Eu acho que é o ponto mais perto, né? Eu acho que sim. Mas parece que é mais fácil ir pela direita. Mas vocês querem ir em caverna ou quer ir nos outros dois GPS? Eu acho que o mais interessante é ir nos dois GPS primeiro, mano. Agora eles podem ser. Porque eles estão dando itens interessantes pra gente que vai ajudar a entrar em caverna. A Cachoeira Grande 10 pra lá. Tem que parar lá no outro roxinho, então. Vai pra onde eu tô, não. Tem que descer. Não. Vou pro outro lado. Descendo. São mais dois roxinhos na água. Descendo um barco. É, agora que seria interessante a gente saber aonde que a gente fez a nossa casa. Tem um rio... Tem um rio aqui, mano. Que vai pra nossa casa. Eu já falei. Ah, é, é. Pode ir primeiro. Tem um rio aqui, mano. Eu já falei. A nossa casa não tá no GPS. Não sei. Cachoeira. Tem um... Tem um macaco atrás de mim. Não, mas pra ir pra nossa casa é fruto d'água. Caraca, esse morro aqui. Precisa ser esse morro aqui, gente. Bicho. Então a gente vai subir o rio aqui pra depois... Você precisa de aquele... Aquelas... Pelo ação. Ah... Tô meio dano. Óh, vamos lá. Essa... Nossa casa tá ali já. Tá sim, ô. Tô falando. 5. Ai, que dificuldade de acertar uns quilos, velho. Então... Boa, tá mesmo. Sao, gordão! Oh, uma árvore... Olha o esquilo acórdico. Vamos lá, água. Ó Fica, não vai terminar o teste da casa? Então, não tá dando pra encaixar? Deu pau no encaixe aí. Aí ele põe o brilho. E aí, senhores? Como é que eu boto a marcação aqui? Botão esquerdo e aperta botão direito, aí ele vai marcar. Então, o que eu entendi é que você vai ter que dropar esse bagulho aqui e ele vai ficar marcando esse lugar pra você. Ah, então. Vai ser isso mesmo. Porque se você guarda ele, não aparece mais no mapa. Deixa eu dropar, deixa eu dropar então. Cadê? No... Calma. Calma. Vai dar certo. Na coisa laranja aqui. Eu acho que não dropa, velho. Dropar e só guarda, só. Então, mano. Tá bom, mano. Vai. Não dá certo. Vamos lá agora, cuidar do meu caminho. O L é para a lanterna, não sei se vocês estão sabendo já, se você apertar a G, você dropa ele e ele some. Essa lanterna também não elimina porra nenhuma. Está de dia, né, frica? Espera aí, rapaziada. E aí, o que está acontecendo aqui? E aí, vamos lá, gente, ou não? Não, não. Da hora de vocês, para que vocês decidirem. Então bora. Está longe, vamos embora. De outro lado. Tem umas casas no caminho. Não se esquece. Não me enxergue. Todo mundo está levando lá, né? Para fazer a briga ou outro tipo. Não se esquece. Vocês andam por aí dando uma rechadada no ar e pegando graveta? Não se esquece. Não, não é mesmo? Até ultimo 淹 Eu só queria achar aquele cervo, que está com minha minha voce empalada nele. Até hoje Vocês tiram lá no céu já Pior que o joguinho que eu jogo do macaco Ele segura os itens que você drogou Ah, aquele famoso O que você achou? Aqui, vamos ver se mais aqui Aqui ó Aqui ó, mais Aqui mais Posso seguir reto aqui gente? Ih, tem acabamento dos dos grandão aqui Acabou a babose? Aqui na frente Dos Dos brutamonte Eu to quieto frico, eu to quieto Vai filho, mostra Você é bravo cara É, sou sim Ai Tô aqui, tô na guarda Uh, uh, uh Pior que tem um macaco gritando Ai Ah, tô cheio de corda já Vamos para a esquerda aqui ó Ficou para a esquerda Opa, pano, ninja Mais cabeça Cabeça Dinheiro Coelho e pé Ó, tem Coisa de animal aqui Acorda pra caralho assim Tem lona aqui, peguei lona Lona onde? Aqui ó Aqui? Pra mim não tem um amigo não Tem corda aqui Tinha lona aí que eu peguei Então vai, vamos continuar Vamos virar para aquela casa lá na direita Direita Que a gente segue reto com o hila na frente Estou indo para a direita Nova receita de caçom no encantário Armadura de pele Armadura de folha E aí Ai Pô Estou na minha orelha aqui hein Não vou sustar a porra Estou procurando aqui Mas não estou vendo Vou pegar minha machadinha Vamos lá para a casinha Mas é caminho para a gente descansar, dormir E aí sobe amanhã Mas é caminho para a gente descansar, dormir Olha Calma aí, calma aí, calma aí Tem um servinho aqui na frente Se nós três fizermos a festa da romba aqui no... Cadê ele? Sumiu Olha E esse descampado aqui Não, é da esquerda Descampado aqui mano Não, mas o servo agora é só da pele né Pele e carne Carne para caralho Corre ó Olha que lugar bom Fazer uma base retinha rapaz Mas daqui foi de onde a gente veio gente Aquele primeiro lago da sataruga lá Olha o servo ali Olha o servo ali Olha o servo ali Nossa, mas acertar a flecha daqui Essa eu quero ver Tem um deitado ali ó Se a gente chegar Eu ia acertar esse arco bosta aqui Não sei nem cadê É filhão, correu É mais um aqui na frente Deitado Lá para a esquerda Deitado Reto aqui ó Calma aí, vamos secar, vamos secar, vamos secar, vamos usar a cabeça B3 vai para o outro lado Vocês atiram a flecha ou eu acerto Apertei uma Apertei uma Foi duas Vai frica Pega aí vocês Eu nem preciso, Fabriado Não, pega essas coisas Eu sou só por esporte Vai para o outro lado Vai para o outro lado Vai para o outro lado Apertei uma Apertei uma Vai para o outro lado Hahahaha Safado Mas é sério, que nem aquele alvo branco Em Quanta hora que foi Alvo O que que dá para fazer aqui Vamos prender isso aqui em algum lugar Pô, tem outro Outro servo aqui Ah, aqui ó Porra, botei o alvo aqui, Betrix É É Pô, é para isso mesmo Eu não entendo onde é que bate essa Aí eu pergunto para vocês, onde vocês fizeram o arco, mano? Arco É graveto Cara, se você colocar o graveto lá no negócio vai aparecer a fupete Duas penas, dois gravetos, quatro pedras pequenas Não, você é flash Não é, ué Eu quero um arco Eu quero um graveto lá que vai aparecer Apareceu aqui Arco artesanal Dois gravetos, fita e corda Corda fica para que lado aqui? Que eu não lembro mais Achei Tem a ideia que esse negócio bate Vem aí Parece que é um pouco para frente da Um pouco para frente da Flecha, não é exatamente A gente vai dar a cabo um pouquinho É Um pouquinho para frente da flecha acaba Tem uma alva que alguém quer treinar, eu vou recolher ele A gente vai dar a cabo? É Vem aqui, trece o treino dele A ponta da flecha é um pouquinho para frente Tá, e aí Flash eu faço Vamos lá Trave-te Dois Mas é bom treinar esse aqui, cara Tá de noite, senão não vamos lá Sobe onde, rapaz Ó A mulher está vindo aí Tô pensando em ficar confiante vendo a arte do Flechaim Olha o servo, olha o servo Olha o servo Eu vou matar só pelo foda-se Que isso que tem Brincadeira Alô Luiz Amel Brincadeira Sim, olha lá atrás. Ela já me deu coisa, já deu para o Fricka, deu para você. Mano, eu estou pegando pedrinha aqui para fazer flecha, velho. Vamos pegar a lona aqui e a gente já testa a parada de três corpos. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha que forma alguma outra coisa. Ah, a lona conecta Na verdade precisa só de um graveto Você vai botar a lona aí? Não, eu vou botar você Vamos lá daqui Meu Deus Vamos dormir, vamos dormir Vamos dormir, vamos dormir Vamos que os bichos não vão matar aqui Dormiu, salvou Olha o bato batendo a mina Filha da puta, larga a mina Filha da puta, larga a mina Bateu na mulher, rapaz Povarde, vem cá Ô, ô, seu merda Ô, ô, você consegue dropar o localizador pra ela Você consegue dropar o quê? O localizador Vou dropar Dropa, dropa, dropa Aí, ela fica localizada agora Ó, botei três carnes pra cozinhar ali Eu tenho três comigo ainda Então vocês podem comer Vou tomar água aqui, mano Botei Pra mim, ela não tá localizada não Entendi Tá pra você ver? Não, ela ficou com o negócio no peito por um tempo e sumiu Será que ela coloca em alguma coisa pra gente caçar? Não Você quer dar volta? Não Não Ó, a carne aqui eu tô comendo Deu um conquista alcançada aqui Não, o jogador tá lá com ela, ó Tá lá, tá lá com ela Tá no peito dela Sim, foi a mesma coisa do meu Nossa, tem muito pato aqui, velho Dentro do mar Do riozinho Eu não peguei não Não é que eu me lembre Ó os pato aí, gente Tenta matar os pato aí, ó Macaco atrás de vocês Macaco atrás de vocês Vamos lá pro norte lá? Macaco dentro d'água Ó o macaco quando pula na água você afoga Ha ha, otário Oi, tchau Se diz evoluído, tá aí Vamos lá pra cima lá Mano, eu vou catar só um pouco mais de pedrinha aqui Qual que é o botão do arco, B3? Oi O botão do arco, qual que é? Tem alguma bind específica Pra pegar o arco mais rápido Ou tem que abrir o inventário? Não, você coloca quando você quiser Separa o mouse em cima dele E aperta o número que você quiser Vou botar o 2 Todas as armas são assim Então eu vou lá No meu inventário Faço o mouse em cima E aperta o número que você quer 1 Faca 2 Machadão 3 Corretão 4 Repara o 5 6 E 7 a tocha O macacão aqui querendo briga, hein Nossa O que é o carrinho de golfe aqui? Eu parei aqui, mano Tem que te mover Aqui é onde a gente desceu Naquela... Ah, a salonda aqui Oh, frica Só um negócio aqui Então, ó Dá pra gente entrar aqui Tenta tancar o bichão lá Não, é aqui o bichão? Aqui é o do cartão Ah, aqui é o do cartão? É O do bichão é lá na praia Perto do helicóptero de um... Aqui é o do cartão Então vamos lá pro GPS de cima Ah, mas e se vocês estão vazando o caminho Da onde a gente veio, gente? Ah, é pra gente entrar A gente tá indo lá no roxo lá Tem lá naquela marcação roxa lá E a gente tá de cima Então, o ponto é a gente Pelo GPS e o manual, né Então vai ser o ponto E tá a hora de retirar agora Sim, pode ser Deve dar Realmente a gente vai usar Qual é o nome da conquista Que é a amiga dela? Leve heart in South Carolina Every moon will make Isso Leve heart Isso porque eu trampo em inglês todo dia Que beleza Opa, opa, opa Bichão, bichão, bichão Pesado, pesado Pesado Macaca atrás de você Três de você, frica Dois Porra, tô falando Que tem macaca atrás de você, frica Porra, cara Porra Eu tava de olho no outro Que é ali na frente Olha o bichão ali na frente Maca, pesado Ai, ai Caraca É os mutantes Chara não, vagabundo Ele é mutante Ele é mutante Ele é mutante Ele é mutante O que que tem? Olha o peito dele, filho O que que tem o peito dele, mano? Olha o peito E aí, a gente faz o que? Ele deu uma flechada no foco dele Ele tá amarrado Mas se a gente bater com o machado, ele desamarrou Caramba, bizarro É bom, hein Pancada? Ele não bota flechada não, cara Pancada, frica Portanto, ele acha que já bateu o jadeiro nele? Toma Botei um macaco aqui Ai, 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 ai Morri Morri Pesado, mexe pesado Mexe pesado Ele bate nos macacão, filho Ele bate em área, né? Ele tá preso, né? O macaco bateu O macaco prendeu ele, né? Olha o macaco que foi na árvore Direito aqui, ó Direito aqui, ó É, ele é limita com os macacos, mano Os macacos foram lá bater nele agora Toma Será que o peixado de gato tá nele? Deu, deu Agora tá dando Pô, tem outro grandão aqui atrás, né? Morreu, 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 morreu Não, deixaram ele matar os macacos, gente Olha o tanto que tem aqui embaixo, aqui, ó Agora eu morri, morri Pegou a armadura, ó A armadura é sinistra A armadura é sinistra Ai, ai, ai Pai, periqueira Entendeu? O que vocês estão fazendo? Nossa, é grande Já era Eu também Ué, eu tô god na flecha agora, irmão E eu vou tentar sozinho com o gigantão ali Ah, não tem não Não tem balete mais não, amigão Balete já era Morreu E aí, Kevin Vamos bater nos inimigos? Nossa, a carne a poder é ser Mano, eu preciso comer Nossa, só tem uma carne crua e duas poucas Nossa Eu não vi, peguei carne pouca Nossa, o peixe apodreceu Tem carne crua aqui Peraí, tem esquilo aqui, ó É Você não vai pôr o peixe de pôr, né, Pinheiro? Dropei Ah, eu peguei o peixe de pôr, bom Olha o cara chorando O cara chorando pro amigo dele Então, vai chorar não, vagabundo Olha o zumbi aqui Olha, mais lona aqui Mais duas lona aqui, velho Vou fazer uma fogueirinha pra fazer essas carnes Essa fogueira aqui não funciona Essas fogueiras, tem que fazer Faz uma fogueira aí, pô, né Pô, se vocês droparam a carne puta Eu peguei ela, ficou carne boa, velho Amém Desculpa, 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 desculpa Erro meu, falha minha Ó, botei três peixes pra fazer Ó, quebração Gente Ó o bichão, ó o bichão, ó o bichão Ó, tia lona aqui, vocês pegavam? Peguei Peguei Amado seu zumbi, porra Peguei um braço Ô gente, tinha uma mala no meio do negócio aí Que tinha um... Caralho, mais lona É, grava-te Eu te mostrei com o braço do zumbi, foi mal A gente precisa caçar, mano Ó, vou botar três carnes aí pra fazer E um braço também Que fica legal Tonsadinho, dá um tempero Ah, mano Perdão, família Eles abriram as bolsas de pele que tinham Eu pedi uma aqui agora Eu não tenho nenhuma Ó a roupinha aqui, meu Eu tô muito capulhando Não tenho nada de bolsa de coisa de pele O que será que coloca aí? Lins Volta a bolsa de pele Vai no canto inferior direito Ó, tem... tem uma marca por aqui, viu A nossa esquerda aqui Tem umas proteções ali, ó O que é aquilo? Alguém sabe? Olha lá, ó Jaqueta tática Tem conforto, chuva e descer calor aqui Bom, alguém tacou a lança no bicho aí e eu peguei pra mim Oh, deixaram me matar mesmo Ah, mano... Ó, ó, tem dois aí nessas costas Morreu mesmo? Eu tava mexendo na mochila Nem levantei e já caí de novo Fora! Ó, 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 o BK aí, hein? Eu vi, eu acho que me deram um BKzinho de leve, hein? Eu vi, eu não vi Cara, você é um ladrãozinho Você no departamento é o cara que rouba comida dos outros Vai caçando comida pra mim agora Cara, vem cá Eu caço, vem cá Eu vi um peixinho aqui pra curtir O que é o peixe? Corrou um peixinho? É, melhor que nada, né? Botei 150 carnes ali, velho Nossa merda, esse peixe cala a boca, cara Oi, bebê Pô, tem óbvio de papel aqui Eu peguei Tem uma porrada de lona Resina de impressora Deixa eu ver esse ar A era dela me botou no chão E subiu Peguei o chão E subiu Fizou uma lona aqui, né, galera? Boa tarde. Eu vi duas carnes aqui. Ai, olha. Ela tá marcada no mapa. Olha só. Tem as carninhas. Quem também tem esse localizador é o Kevin, aí. Ela deu o meu pra ela. Ela tá marcada no mapa. Você parece que servia não? Olha, o Pedro põe a carne nos outros, põe a dele, fica olhando e tira rapidão. Pra ninguém comer. Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Toma a lona, meu filho. Toma aí, pega aí. Vamos pegar. Pega as duas, hein. Toma aí. Mano. Ah, tu vê tudo. Que safado. Que safado. Cara, tem um trono. Vou sentar no trono, ó. Você tem um trono feito de bunda humana. Maravilha. Vai ser confortável. Minha duas nem fica. Olha que bizarro. Tem um bicho aí, velho. Tem um bicho aí, velho. Olha a minha carne. A gente já pode partir. Se despedir. Ali que eu vou fazer minhas carnes. Peguei mais duas. Toma no trono aí, ó bobo. Pegar minhas carnes, que foi criticada pelo frica, né? Oi, moça. Eu não vou ficar doido, caiu. Eu não sou qualquer, velho. Pô, do nada. Ela chegou perto de mim. Ah, velho. Eu tô de boa aqui. Ele veio me matar, velho. Olha o bicho aí atrás. O que é isso? Esse machadão aqui é muito gode, velho. Ele tava de roupa, esse macaco. Acosta, 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 bicho. Não chora, não. Chora aí, né, ô vagabunda? Chora aí, né, ô? Olha o bicho de pele. Ah, e agora eu tô com a minha armadura de osso. Ah, tô vendo aqui no meu braço. Ah, tá, agora tá. É que você é um hit, né? Esse pá quebrou. É, mas o foda é que fita, né, velho? Fita não tá dando pra achar. Fita aqui tá com problema. Ó, as carnes estão tão prontas aqui, hein? Vou pegar as carnes aqui. Vou pegar. Eu tô tava bravo, né? O quê? Fita. Eu tenho? Não, mas não tá fácil de achar. Deixa mais uma carne fazendo aí. Ó, Matheus, eu tenho mais duas carnes pra fazer aqui. Falando, tá ficando bom na caça? Combi carne crua. Ó, mas é muito mal feito esse negócio de você pegar as coisas aqui, velho. Vai lá, frio. Manda minha carne de novo, já passou lá. Manda como é carne crua nesse jogo. Eu tenho duas carnes pra fazer aí. Não tinha corda aqui, viu? Tens que a gente acabou falando. Ah, tem muita corda. Não, eu tenho jeito de ir. Tinha mais um estojo ali. Resume de impressora. Tinha mais uma bolsa aqui. Tinha mais uma bolsa aqui, né? Tinha mais três, vou pegar agora. Quatro bolsas. Essas bolsas estão muito fitas, velho. É. Pá, é esse teu farmer agora, né? É, essas bolsas. Você pode, viu? Que bonito. Você tem uma bolsa aqui. Nossa, quatro remédios. Ah, não consegui abrir mais bolsas que eu tô cheio de negócios. Tô cheio de item. Olha, tá bom. Agora, depois que eu tô pegando mais fita, a gente não precisa mais um osso. Parece que não tinha o seguinte. Se eu fosse armaduro, eu tô sem nada. Faz aí. Tinha com bastante fita aí, você falou, é corda, fita e quatro ossos. Então, assim, cada conjunto é ali uma barrinha de armadura. Você tomou uma porrada, você perde essa armadura. Sim? Uma barrinha. É, você perde uma barra, ela é uma sobrevida. Que pariu. Ah, eu preciso de mais um osso. Um osso aí até lá, amigo. Mas tem osso aqui. Um osso aqui. Vou confeccionar bomba, relógio... Tem 5 armaduras de osso, tem mais 5 fitas ainda Achei mais fita aqui numa caixa que tava aberta, tava quebrada, tava fechada a caixa Filho da puta me tirou 3 armaduras, desgraçado Porque ela ainda roubou meu corpo, velho, pra eu queimar Tirou pra tudo, porra Tinha mais fita pra cá, viu? Tinha uma caixa que não tinha aberta aqui Fita? Não Ela tá tão perto do roxo, vambora? E a caixa que saiu com fita? Agora essa... Não, 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 cadê? Ué, tamo aqui Acho que é essa daqui Pra não roubar as fita tudo Bora, gente Tá esperando você ainda? Eu tô com a boca Eu também tô Pega a sua alona aí, pegar os ossos aqui Tá cheio de ossos Tá cheio de osso Tô cheio de corda também de novo, velho É bom, mano Não é bom, na verdade, se tá cheio, cara Esses acham mais pelo caminho, são bem espaços Você tá com tudo que eu preciso? Não, eu estou gastando agora, ué Eu não tenho mais fita, mano Bom, carne, eu tô cheio Bora, let's go Let's go, boys Olha, o celular deve ter espaçado Deixa aqui Correu Opa Chegamos aqui Nossa, é um tecido Então é um negócio que tem tecido, gente Ó, é uma cruz aqui Onde que é? Cadê a parada? Não tô achando Olha, vai ser aqui É uma cruz É uma cruz aqui, Breno É um bicho aqui na nossa toda É uma cruz aqui É uma cruz aqui É uma cruz aqui Não é de cavar também? Não, hein? Não O GPS tá disparado ali O GPS tá disparado ali Nada Vou me encarar de festa maluca Vou atirar pra cima Na hora que ela cair E a gente sai correndo 3, 2, 1 Nossa, não vai lá pra frente Merda E aí, gente O Kevin desceu, mano O que aconteceu com o Kevin? Vocês mandaram o Kevin fazer alguma coisa? Desceu e sentou aqui no meio das árvores A gente sabe que isso é um bagulho de GPS Então tem um cara enterrado aqui Com bagulho de GPS É isso Pode ser Isso aqui não tá aparecendo assim Blazinho de pá Igual aparece Aqui no vale Ah, galera Ahamba, ali Am ex início da também Basta E soc O bichão está fechando o chat, velho. Espera aí, o bichão aqui. O bichão... Eita porra! Vai poupar o otário. Toma na cara. Toma na cara. Ih, rapaz. Toma na cara. Toma. Caralho, ainda morreu, velho. Nossa senhora, tão bom. Nossa, que pesado você tomou. Cadê o dinheiro? E aí, amigo? Desculpa aí. Eu vi uma vista muito bonita que eu vi observar, mano. Porra, bonita, hein? Ah, o bicho que falam ali em cima dos D3. Tá vindo. Volta, né? Toma. Já caiu no primeiro tiro que eu dei nele, né? Ih, já caiu no primeiro tiro que eu dei nele, né? Ih, ele é muito louco, ele dá risada. Mais um ali. Uuuuh! Mais um ali. Mais um ali. E aí. E aí. E aí. E aí. Tô precisando começar a descansar, hein, velho. Cheguei, gente. Cadê os bichos? Ah, os bichos estão por aí. Nossa, eu só não morri por causa das minhas armaduras. Aquelas pipo-ipa também. Salva as armaduras, salva, mano. Vale a pena pra caramba. O que pode é achar, Victor. Caraca, eu tô com sonho. Vamos embora, parece que o bagulho é na outra ilha. Caraca, eu tava seco na vida real. Tá precisando de água. Eu tô falando pro B3, Victor. Começar às 10 horas da noite é muito tarde pra nós, mano. E nesse jogo aqui, se você não jogar umas 2, 3 horas, você não faz nada mesmo. Sim. Tem um acampamentinho aqui, ó. Não, se esse comércio eu só entro, mano. Tem uma porrada disso. Então... Milona... 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 Ah, sei lá. Não, vai vir... Olha lá aqui, sabe para... A... Ah tá Vai dar tarde, acho que dá pra chegar na praia e depois fazer o acampamento lá Vai ter que ver se essa praia que a gente não começou né Pode ser, vai ter que passar de qualquer jeito A gente vai voltar no mesmo lugar umas 40 vezes Vixe, é bem lá no meio mesmo, a gente tem que achar um barco ou alguma coisa Desconstruir uma jogadinha É, eu tô cansadíssimo, eu preciso de água A gente precisa de alguma coisa Alguma coisa pra levar a água, né Ó Aqui não dá pra descer não, o quarto tá por aí Eu quero ver se eu tô com sede, essa água é do mar, velho Fudeu Exato Não dá pra descer as plantinhas não Vai ter que pegar as plantinhas brancas, né É, né Aquilo ali é um tronco ou um bicho na água ali? É um tronco A praia a gente começou a estar ali do lado, ó A praia a gente começou a estar ali do lado, ó Ó Tá carregando aqui, porra Cartarugão, cartarugão É, é Opa Essa é a boca Fuscai Para de comer a carne tua, porra Foi muito, é muito rápido, mano É, foi aquele cá, carzinho, não segura Mas aí, Kitor Caça aí que eu vou caçar pra cá Caça que eu tô com a tronco Eu tô com a tronco Sem nada, mano Mano, já valeu a pena já Vamos fazer uma Bagulho pra dormir aqui, mano Aqui ó, aqui em cima da pedra eu acho que é melhor, mano E a gente monta o coletor de água já com esse bagulho aqui da tartaruga Mas abriu algum craft coletor aí? Não, não, não Não apareceu mensagem nenhuma Mas, né, pegamos o casco Pegamos o casco, é isso Onde você vai, Pinho? Só vou ver esse, esse tartaruga aqui e já tô voltando pra ele Olha, eu equipei o casco do tartaruga Olha, eu equipei o casco do tartaruga Tenta colocar algum graveto aí Não apareceu nenhum craft Não apareceu nenhum craft Sim Completamente, suficientemente, suficiente Olha a mulher aí, ó Olha a mulher aí, ó Três pernas, segundo morro Sentado, observando nós Pegamos Vou pegar uma placa de circuito aqui Olha, eu vou tomar alguma coisa Mas antes não, se não vão morrer Não vai Não, o que faz se você tá estragado ali? Eu não consegui achar absolutamente nada ali Nada Nada, nada, nada É, meu pessoal É, meu pessoal aí precisa muito, 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 muito doer Mano, eu tava tentando fazer o ano aqui, mas eu não sei o que fazer não Ah, consegui Ah, mimir E a carne, doido? Botou carne aqui, vai estragar Ih, rapaz, esqueci Viu que ele é ladrão de carne, hein? Eu tenho quatro aí, pega duas, eu fico com duas Eu tenho carne cozida aqui, mano Não quer comer daqui, não? Guarda essa, que a minha já tá mais tempo Guarda essa, vou botar as minhas no fogo Dar aquela aquecida Nossa, caralho, pelo canto, velho Tá dando de ouvir aqui, pelo amor de Jeová Vamos, Betrícia Cadê a flashlight, velho? Que ele tá vindo aqui Olha a lanterna aí, gente Tem mais duas carnes aqui, gente Tem mais duas carnes aqui, gente Tem que bindar A mimir Tô chegando a mimir também Ah, você vai bindar a tecla numérica? É, eu botei no 5 Porra, que foda, velho O foda é os bagulho que ficou de dica A gente começou a construir alguma coisa em algum lugar e não acabou Fica essa porra ali, mano Salvar E aí, quer que eu religue a fogueira? Bora, bora lá então Bora pra praia que a gente começou, vamos tentar matar o bichão Desfaz, tá falando aqui, pô Não sei desfazer, não É, desfazer Cara, esse tá, esse Tássimo, tá caralho, eu não entendo Hein, gente Não quer aproveitar que a gente tá perto daquela praia E a gente começou a ir lá naquela caverna Matar os bichão É, na praia onde a gente começou Ah, velho A água, velho Eu não sei se tá caralho É, velho É bom pra eu pegar a pena, hein, galera Ó, tem umas paradas aqui no meio, ó Só a pressão da vida Cara, isso parece muito aquela praia do primeiro, hein, VIII Ah, nice Parece que a parada da Vermeer lá no meio da água lá, gente É, aquilo lá mesmo É, aquilo lá mesmo que eu criei Que você falou que tinha tubarão E eu não quero ir conhecer o Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tubarão Então, mas... Posso ver, no primeiro tinha, né Próximo que a gente só ia ficar muito assim, né Exato Então Mas tinha como fazer casa flutuante no outro, né Mãe, dá vontade aqui lá? Não vai ter jeito Tá, eu vou tentar ir lá primeiro, se eu morrer você sabe que... O que é que... O que é que morre? É, aquilo, né Não vale a pena não, ô, frica Arriscar Esse fricasóide Tranquilo, pô Eu tô lá perto da caverna já Eita! Tem um tubarão ali Vários Vários Voltei, voltei embora Agora, você vai chegando perto da caverna e eles pula Agora você vai chegando perto da barraca e eles pulam da água A gente vai ter que fazer um negocinho, então vai para ir lá, né? Exato! O barão... É bem espírituzão de forest mesmo. A gente largo aí de qualquer jeito, sem que você for, né? Ô gente, não é aquela... Não vou te dar uma dica de onde você tem que ir, nada. Não é aquela praia não, tá? É assim, foda-se. É não. Já estou no final dela aqui. Nossa, é logo outro lado aquela praia, cara. Olha o mapa lá, é lá onde está o helicóptero. Vamos subindo então. Contra vocês aí. Se não tiver alguém ter uma ideia... Cara, agora... Devemos acionar os outros jogos e explorar cavernas, né? É. E bom que esse aqui já tem umas cavernas no mapa já. Sim. Mas ainda vão se encontrar onde? A gente... Eu já vou ter que sair já, viu mano? Tem que andar com a cachorra. Por isso que eu falei. Seria melhor, B3, você hostear o jogo. Porque você consegue jogar mais cedo comigo e mais tarde com o Pinheiro. Eu não consigo jogar tão tarde. É. Mas 11 horas já tá bom pra caramba. A gente fez coisa pra cacete. Pra quem quer pensar, às 10 às 11 nem nada. A gente começou a 9h40. Fica, basicamente. A gente atrasou. Onde vocês estão indo, gente? Mano, eu só tô andando mesmo. Caçando um riozinho aqui pra poder tomar uma água, claro. O GPS, peraí. Aqui, ó. Eu acho que a gente tinha que fazer uma base, velho. Uma base B. Nossa, aqui é onde a gente tem uma base B. Tava fazendo a casa lá, né? Não, aquela casa deu errado. Abandona aquela casa. Esse é o nosso bobo construtor. Vou botar o alicerce antes de começar. Ó, subindo o rio aqui, ó. A gente pode fazer lá em cima do rio, Pinheiro. Antes dele fazer a curva pra esquerda. Depois que ele fazer a curva pra esquerda, ele tem um laguinho. Vamos ver. Tem macaco na meia direita. Do lado de vocês aí. Os três macacos descendo. Quatro. Vamos vir ali naquele laguinho. Vamos fazer uma casa ali naquele laguinho. Então, tem pra dois lados aqui. Ele bifurca. O rio. Eu vou pegar a bifurca da esquerda, tá bom. Afasta um pouco do rio. Aponta um pouquinho mais pro meio. Tem um laguinho ali. Tá vendo? Um laguinho. É. No gps você consegue ver um laguinho. Mira pra aquele laguinho. Eu acho que eu tô certo ali. Eu acho que eu tô certo ali. É. É. É o final. Nossa casa tá aqui. Com certeza. Nossa casa vai estar aqui com certeza. Nossa casa vai estar aqui com certeza. Não, não, não. Tá maluco? É. Outra cachoeira. Perdão. Olha o corpo. É horroroso. Não, porque tá na água. Não consigo pegar na água. Tem peixe nesse laguinho aqui. É, não sei como é que pega peixe. Tem um acampamento. Tem um acampamento. Tem um acampamento aí em cima? É. Que legal. Dá pra fazer a nossa casa aí, ó. A nossa base aí. B3 plantas aloe veras dele. Bode ó. RHzinho aqui. Ó, tem um papel aqui. Pegue aí. Pega aí para ler, ô Felica. Caralhino. É de quê para ler? Papel na mão dele. Tá, thanks. E-mail. Ok, vamos mandar ela e vocês mandarem conversando para o hotel. Bola de gofo na boca dele Olha o bicho aqui Se for igual o primeiro é bom tirar as marcações que eles colocam Parece que já não tem mais nada Pelo menos que eu tenha visto não Olha as árvores bugadas aqui no laguinho Bugadas Não, cadê? Bola da panela Ah não, já peguei Cês viram que explodiu o coisinho Tinha que começar fazendo assim aquela hora Tinha que começar fazendo assim aquela hora Ahn O importante é que aprendeu né frica Pai 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 Mandei logo o apresentado para hoje. Gente, posso explorar pelo redondezco? Ah não, estou cortando a madeira ali. Deixa eu cortar. Merda, eu cortei do lado do fluido. Que susto, puta! Que susto, puta! Mais um aqui na minha esquerda Breno. Madeira Breno, Madeira Breno! Que susto! Perdão! Perdão! Eu estou pegando para não cair no rio lá. Olha! Olha, tem que... tem... tem... tem macaco do seu lado aí, Flick. Agora pronto Não tá dando pra fazer a parede? Aqui eu matei o meu Tem que fazer o chão primeiro, cara? É isso que eu não entendi Não, dá pra fazer a parede de várias formas Não fica sem parede Não, não dá pra deixar o chão, né? Pois é, não tá dando pra fazer o chão É isso que eu topar Pode ser o terreno, né? Não, ajeitei, ajeitei Breno, 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 a árvore caindo Nossa, acho que não tô super realista Então Não, não Não dá pra fazer o chão Não, eu quero aquele machadão fortão lá, cadê ele? Aqui é o machadão. Nossa, que machadão é muito rápido, mano. Madeira ali. Bora, bora. Aqui é o machadão. Aqui é o machadão. Tem que se movimentar que o jogo é ultra realista. Puta, vai cair na casa do... E aí... E aí... Cara, tem uns aqui que não tá deixando colocado Não tô entendendo mesmo Imagina eu que tô quebrando madeira Confesso a vocês que essa daqui é minha última árvore Depois disso aqui eu vou dormir Mano, pra ajudar eu colocar aqui e depois você vai dormir Falou o cara tava com pressa, tá passando cachorro né Quer dizer, tabaco, alô galera do Youtube Eu já ia falar isso agora mano Melhor se o pai e a mãe dele estivessem assistindo, tá ligado? Tô zoando frica Minha avó tá vendo? Tava aqui vendo né? Não, minha avó já foi dele em mim já Fui casado filho Fui casado primeiro também o teu pai cara Tem mais bags que o Red Testamento Não duvido não Eu sou ligeiramente idoso Foi o que que o Piera falou? Não falei nada não Não falei nada não Mas foda o teu pai aí Tá sabendo disso Meu pai, meu pai não morre no meu pai faz 150 anos Tá bom Tá ruim não Já pode ajudar a colocar aí já mano Já pode ajudar a colocar aí já mano Já cansei de quebrar a árvore e tô queimando já Tá cheio de pau aí já Puta mano, foda que tem uns lugares que não estão aceitando eu colocar a parede, velho Faz aceitar amigo Deus te deu inteligência pra tal habilidade Então Meu Deus né Isso é essa inteligência que Deus te deu Que eu já acabei com o metade da Amazônia aqui Olha um bicho aqui caralho Ah que bicho aí caralho Eu vou morrer Não, não Seja enorme Não morra Não, não Socorra Não, não Bate meu amigo não Nossa Bicho Tem mais Acho que essas cabeças a gente tem que quebrar esses bagulho aí Eles tão brigando entre eles Ai Vai lá Vai lá filho, põe lá Agora Agora esses não dão pra arambulsa Pode botar aqui em cima fica Pronto 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 Tem uma parede quebrada Tem uma parede que tava quebrada Não sei se eu tirei ela do lugar e pôr de novo pra ver se separar É Ali Não dá pra fazer carrinho de toro, é estranho isso né Tem que ver também que não tá em acesso antecipado né Até Até ele lançar oficialmente Pô Mas já não tá noventa por cento pronto não Isso vai doido Hum Mais grossinho Vou mandar o meninão pegar tronco aí também Ah Tronco é insuficiente já cara Esse tronco aqui é o que tiver encontro aqui é esse aí mesmo preferido Eu o o o o o o o já wat É vim ou vim vim É verdade que você botou muito em cima do acampamento, não? Pô, gente, eu tô caído, tá? Salvei, pô, salvei, relaxa. É verdade que você botou muito em cima do acampamento, sim. O que é isso aí, Zaid? É, os dois da esquerda aqui não dá pra botar nada. E elas estão mais pegando as câmeras, né? Não é, porque tá faltando viga aqui, ó. Pior, não tem uma amiga aqui, ó. Posso mandar a bala, engenheiro? Peraí, porra. É, mas agora aqui, esse aqui não tá aceitando. Esse aqui não tá aceitando colocar aqui. Fica, daqui de dentro tinha ficado branco. Não, mas é o telhado, é o branco. Você não tem que passar a mesma viga dessa daqui pra lá? Tenta, mas não tá aceitando. Não tem que passar de novo, pô. Foi, não? Ele tá aceitando pra cá. Vai, Betins. Aí, Betins, por favor. Deu? Deu. Se eu tenho que ensinar esse cara com os pênis, tá vendo? Queria tirar alguma coisa? Não, só botei. Eu coloquei da esquerda pro... Vou colocar teto. Eu pus a viga apoiando no meio e eu coloquei da esquerda pra direita. Eu coloquei a esquerda pra direita. E aí, The Forest fechou. Bom, valeu rapaziada, tamo junto. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E aí... As skype, como assim? As skype. De 360181818181821. Pra ver, você des primo, elas se dig過去.